Olá tudo? Azul com você? Eu espero que sim. E o tema deste vídeo é sobre auxílio emergencial, as últimas notícias e uma novidade muito boa, finalmente, com relação a este benefício auxílio emergencial. Se este tema te interessa, peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí uma voadora no like, clique no curtir, no joinha, isso é importantíssimo, e por gentileza, me deixe aqui embaixo nos comentários como que você está, se foi aprovado, reprovado, se em análise, se em reanálise, se fez contestação, se entrou com a ação judicial no GEF, Juizado Especial Federal, ou procurou a DPU, Defensoria Pública da União. Conto com as suas perguntas, o seu ponto de vista, a sua opinião é extremamente importante, porque recentemente tivemos aí, estamos tendo ainda problemas muito graves com relação ao sistema do aplicativo Caixa Tem, muitas falhas, muitos erros, demora gigantesca para acessar o sistema naquela fila virtual gigantesca, muita gente coloca os dados, vai logar e aparece o CPF, não confere e tudo mais, e isso tende a se resolver nos próximos dias, espero sinceramente que sim, e me deixe aqui embaixo nos comentários se você está conseguindo fazer pagamentos online pelo aplicativo Caixa Tem, a sua opinião é muito importante, vamos ver aí quais serão as colocações e afirmações aqui nos comentários do vídeo, para sabermos se o problema ou os problemas estão melhorando, estão resolvendo aí com o passar dos dias, e depois de tantas notícias negativas com relação ao Caixa Tem e ao auxílio emergencial, ontem finalmente saiu uma notícia muito boa que eu faço questão aqui de compartilhar com você, é que no dia de ontem os senadores aprovaram um projeto de lei que prioriza as mães-chefes de família no recebimento do auxílio emergencial em cota dupla, quando há informações conflitantes sobre a guarda dos filhos, então assim, quando o pai também se cadastrar responsável pelos dependentes, a prioridade será das mães, então nesse caso estamos falando sobre o auxílio emergencial que é pago em valor dobrado, ou seja, R$ 1.200,00 para as chefes de famílias monoparentais, quando os filhos são criados só pela mãe ou só pelo pai, é uma notícia muito importante, a relatora da proposta, senadora Rosa de Freitas do Podemos do Espírito Santo, em seu relatório, disse o seguinte, numerosos os relatos de mães e filhos que se encontram desamparados, porque o pai, por exemplo, um ex-cônjuge, foi quem sacou os recursos do governo com relação ao auxílio emergencial. O projeto foi aprovado em votação simbólica e segue agora para sanção presidência, ou seja, esse projeto está concluído no Congresso e foi encaminhado para o presidente Jair Bolsonaro é vetar, ou melhor dizendo, sancionar, aceitar ou vetar. Ele tem as duas opções, sanção ou veto. É claro que esperamos que ele sancione, que aceite o projeto, entre aspas, e assim possa passar a valer após a promulgação e a publicação deste projeto, que então passará a virar lei definitiva. É muito importante para corrigir distorções e falhas aí com relação ao pagamento deste importantíssimo benefício auxílio emergencial, que continuará sendo de R$ 600,00 mesmo na prorrogação, ou seja, mesmo agora que será pago a quarta e a quinta parcela, já foi definido pelo governo que as duas parcelas de prorrogação, a quarta e a quinta, serão pagas em quatro partes. A quarta parcela terá um valor de R$ 500,00 no início do mês, R$ 100,00 no fim do mês e a quinta parcela terá um valor de R$ 300,00 no início do mês e mais R$ 300,00 no final do mês, num total aí de R$ 600,00 por mês, R$ 1.200,00 nas duas parcelas de prorrogação repetindo. As duas parcelas serão pagas em quatro partes, conforme eu disse aqui antes, neste vídeo. Beleza? Então, se gostou do tema, do conteúdo, peço a você, deixe aí o seu joinha, clique na voadora no like, deixe seu curtir, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo. Como que está a sua situação, se aprovado, se negado, enfim, me diga aí, a sua opinião é de extrema importância, né? Conto contigo e peço a você, compartilhe este vídeo com os seus contatos, com os seus amigos aí nos grupos sociais, no WhatsApp, Facebook e tudo mais. Conto contigo, fique com Deus, muita prosperidade pra você e nós vemos hoje, ao meio-dia, numa live imperdível aqui no canal, beleza? Um grande abraço, muito sucesso pra você e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!